Volta para falar sobre segurança, minha gente. As pessoas trabalham, compram para poder produzir, sustentar a família, realizar sonhos. Mas daí vem alguém que não trabalha, não produz, não tem sonhos e leva tudo. Na última semana, o empresário aqui de Itajaí teve o estúdio de fotografia furtado duas vezes, isso em menos de 10 horas. O prejuízo é calculado em cerca de 20 mil reais. Uma câmera de segurança registrou toda a invasão. A nossa equipe esteve lá e reportagem de Paulo Mettling, veja só. O homem subiu por este muro e alcançou a parte de cima do estúdio fotográfico. A ação foi rápida. Uma câmera de monitoramento na parte interna registrou o momento. Veja só, noite da última segunda-feira, 2 de maio, pós-feriado. O rapaz segura uma lanterna para procurar algum bem de valor. A caixa de som é separada, mas ele quer mais. Até que abre a porta do estúdio e vê um animal no outro cômodo. O proprietário tem esse espaço no centro de Itajaí há pelo menos 7 anos. Uma vez já foi furtado. Agora foi diferente, já que alguns bens foram levados. O invasor chegou a encontrar a mascote. Mesmo assim, não se intimidou e voltou mais uma vez. Ele volta à sala e pega duas maletas e vai embora. Horas depois, perto das 5 da manhã, a mesma pessoa retorna para pegar mais materiais. Toda a movimentação chamou a atenção do Eliandro. É uma indignação, sabe? Ao mesmo tempo indignação e a gente não tem o que fazer. A gente fica muito à mercê dessa bandidagem. E a gente fica muito inferior, sabe? A gente fica com uma situação... Não me veem palavras, mas a gente tem muita revolta ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, até quando isso que vai ficar? Até quando? A gente agora vai ter que gastar com trancas coisas que eu nem imaginava que eu teria que ter no meu estabelecimento. Não só eu, como comerciante, mas amigos comerciantes da região passam pela mesma situação. Até quando a gente vai ter isso? Agora o empresário pretende reforçar a segurança, já que a câmera não impediu o furto. Eu vou cuidar da segurança do meu estabelecimento na maneira interna. É o que tem ao meu alcance. Eu vou colocar grades, eu vou colocar cercas, por mais que já tenha câmeras de segurança, mas nem isso intimidou. Então eu vou colocar mais a parte grades aqui e esperar que as autoridades façam a parte dela. O Eliandro atua há 15 anos na área de fotografia e este foi o maior prejuízo na carreira. Cerca de 20 mil reais em equipamentos de flash e estrutura para fotografar. A dor de cabeça só não foi maior porque o invasor não desceu na parte inferior. Esse comércio fica na rua Agil e está em Ferreira, perto do calçadão Dercílio Luz, região central do município. O fluxo de carros e pessoas diminui sempre à noite e aos finais de semana. É complicado, né? O Eliandro Polidora, uma pessoa muito conhecida na cidade de Itajaí, um baita de um profissional, passando por uma situação a seis quadras, no máximo da rua Felipe Schmidt, onde fica o batalhão da Polícia Militar aqui de Itajaí. E a nossa equipe entrou em contato com os órgãos de segurança para saber se tem como reforçar as rondas ou buscar as pistas de suspeitos, mas ainda a essas indagações nós não tivemos resposta. Eles foram, olha lá, o bandido foi, buscou, tranquilo, só não entrou lá porque tinha o cão e aí depois tranquilamente retornou como se fosse a casa dele. E aí levou novamente os equipamentos, 20 mil reais de prejuízo. Se você, pelas vestimentas, identifica quem pode ser esse criminoso aí, entre em contato com a Polícia Civil, com o Eliandro Polidora, também o fotógrafo, para tentar fazer a identificação. Ou se, através da internet, os produtos foram vendidos de uma forma irregular, valores abaixo daquilo que é normalmente praticado no mercado, ou foi lhe oferecido de uma forma até gerar suspeita, entre em contato com o responsável. Por favor, seja parte de uma sociedade de pessoas de moral ilibada, de forma correta, para evitar esse tipo de situação.